O Drácula das Cadeias ficou insano O Drácula das Cadeias ficou insano com o seu passado O Drácula das Cadeias ficou insano com o seu passado totalmente demais O Drácula das Cadeias ficou insano com o seu passado totalmente demais Onde vivera num caixão com televisor com TV a cabo grátis Que passava na terra e no céu O Drácula das Cadeias ficou insano com o seu passado O Drácula das Cadeias ficou insano com o seu passado